Um homem, uma mulher e um Yordle caminham sob o sol. Eles morram. E o sol nos queima a vida. Não me sobra outra história. A espelha do queima. A espelha do queima. A espelha do queima. O Crepúsculo se aproxima Um homem, uma mulher e um Yordle caminham sob o sol Eles moram E o sol os queima a vida